Ô Zé, qual é o samba que você gosta mais? Partido alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença? Pagode pro partido alto, por exemplo. Bom, pagode, o samba, o samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer o samba aqui, né? Só que o pagode você vai, você não vai fazer o samba enredo. O samba enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, aí o cara que é leigo, aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada. Ah, vambora pra avenida, não é? Então tem vários tipos de samba, né? Tem o pagode, tem o partido alto, tem o improviso, né? Samba enredo. Mas o samba enredo é, o samba enredo é fevereiro. É fevereiro. Tá? E o pagode é o ano inteiro. E o pagode pro partido alto não tem muita diferença? Tem. Bom. Já vi que tem. Tem que saber, né? Tem que saber o... Tem que saber, versar, tem que saber, improvisar. E o partido alto? O partido alto também. Tudo tem que saber. E você não tem... Você não... Chegou o uísque, olha aí, Zé. Aê! Aê! Tá bom? O Zeca, você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Mesmo? Claro, Zeca, pagodinho. Eu gosto do pagode. Ojo, isso acontece. Essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há oito anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo... Aí eu vou levando assim, é, é, não é, não sei. Porque eu ia falar, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente. Claro. Eu acho que a grande... A grande... A grande diferença... Tá exatamente nessa igualdade, não é verdade? Eu acho que a grande diferença...